Muito bem, Ari, nós acompanhamos agora há pouco a cerimônia em que foram entregues novas unidades respiradores para Pato Branco. O sistema hoje, notadamente os leitos de UTI, está em colapso no estado do Paraná. A gente acompanha o governo do estado nos seus boletins diários. O prefeito Robson Cantu está com a gente aqui. Foi uma cerimônia rápida com a imprensa para levar esta boa nova, prefeito, à população, porque tem muita gente, famílias, neste momento, rezando, orando por um leito para seus familiares. O que o senhor anunciou agora há pouco aqui para a comunidade? Boa tarde, Ari, boa tarde, Beto. É um prazer isso aqui novamente. Eu acho que é um dos anúncios mais importantes, né? É seis unidades avançadas. Eu não posso chamar de UTI, porque na UPA não pode ser instalado UTI. Mas todos os equipamentos que a UTI tem, nós vamos colocar seis aqui. É um lugar onde a gente vai deixar as pessoas aqui até achar a vaga de UTI no sistema do governo. Tem gente agora, neste momento, entubada aqui na UPA, né? Antes nós não tínhamos. E sem UTI, meu irmão. E sem UTI. Então, esses seis novos leitos, assim, eles entram na central de leitos regional ou serão exclusivamente para residentes em Pato Branco? Só para a UPA. Só para a UPA. E para residentes em Pato Branco? Com certeza. Obrigado, prefeito Robson, pelas informações. A cerimônia foi agora há pouco na UPA, aqui em Pato Branco. O prefeito nos atendeu gentilmente aqui para falar sobre essas seis unidades que serão exclusivamente para pacientes residentes em Pato Branco instaladas na UPA a partir de hoje. Voltamos aos estúdios, Ari.